Habibs leva multa de 300 mil reais por apoiar a manifestação contra Dilma. Pois é, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu perseguir essa empresa simplesmente porque eles se posicionaram, fizeram uma campanha que nem estava caracterizada, aliás, como anti-PT, como anti-Dilma, era apenas divulgação e distribuição de cartazes dentro das lojas do Habibs. Quem se lembra tem aqueles cartazes lá, eu tenho fome de mudança, colocaram as lojas de verde e amarelo, simplesmente por isso aplicaram uma multa de 300 mil reais, quando, aliás, a segunda instância já havia absolvido, já havia determinado que a empresa tinha o direito, sim, de se manifestar politicamente e que nenhum funcionário havia sido forçado a comparecer à manifestação, a apoiar a manifestação ou a exercer qualquer militância político-partidária, tendo sido única e exclusivamente uma caracterização das lojas e distribuição de cartazes para quem quisesse, para quem pedisse esses cartazes. Vamos falar sobre essa perseguição absurda, esdrúxula, por parte do Tribunal Superior do Trabalho. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, eu vou pedir também para você se cadastrar no Muda São Paulo, projeto da nossa pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Se você quer conhecer o nosso plano de governo, se você quer me apoiar nessa empreitada, eu vou pedir para você se inscrever nessa iniciativa, colocar as suas principais preocupações, colocar os problemas do seu bairro, da sua região, é só você entrar aí nos nossos grupos no link do Muda São Paulo. E eu também quero lembrar que nós estamos com as matrículas para a Escola Superior de Líderes abertas, para você que quer disputar a eleição, quer ter uma formação completa em história, política, filosofia, que quer ter uma equipe jurídica para você poder processar os políticos corruptos da sua cidade, para poder processar a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, ingressar com ações populares, para fiscalizar o poder, ter uma equipe também de mídia para produzir o conteúdo para você, para editar os seus vídeos, ter todo o norte necessário para você construir uma candidatura bem sucedida e você estar conosco, ao nosso lado, exercendo o mandato eletivo, se matricule aí na Escola Superior de Líderes e estamos com bolsas de 100%. Para quem não tem condições de pagar, nós não vamos abrir mão de ninguém. Os melhores quadros têm de estar ao nosso lado e se você não tem recursos para pagar por toda essa estrutura da Escola Superior de Líderes, nós estamos oferecendo bolsas para o pessoal que se inscrever logo nesse início. Muito bem, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a rede do Habibs a pagar R$ 300 mil de indenização por dano moral coletivo, por supostamente ter vinculado seus funcionários a uma manifestação contra o governo da então presidente Dilma Rousseff em 2016. Para quem não se lembra, 13 de março de 2016 foi a maior manifestação da história do país. Nós convocamos, nós estivemos lá para derrubar um dos piores, não o pior governo, desde a nova república que nós tivemos, que foi o segundo governo de Dilma Rousseff para retirar o PT do poder, numa época em que Lula estava prestes a ser preso por conduzir e liderar o maior escândalo de manifestação da história do país. Essa manifestação fez aniversário aí, como eu disse, aconteceu aí no dia 13 de março, fez aniversário recentemente e o Habibs, para quem se lembra, nós inclusive temos uma matéria na Folha de São Paulo com uma foto, vou até pedir para o editor resgatar, da gente comendo no Habibs depois da manifestação, em apoio a essa rede, que já na época vinha sofrendo perseguição e retaliação por parte do governo Dilma por caracterizar suas lojas de verde e amarelo numa manifestação de apoio às manifestações do dia 13 de março, que aconteceram não só na Avenida Paulista, mas em todo o Brasil, né? As lojas foram decoradas com adereços em verde e amarelo, além de cartazes com a frase, quero o meu país de volta. Aí um detalhe muito importante, o próprio Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que os funcionários não foram obrigados a usar broches, acessórios ou a portar os cartazes, mas considerou que a campanha foi incorporada no ambiente de trabalho desses funcionários e que por isso eles teriam sido lesados. O que é um grande absurdo, é negar o direito de manifestação, não são só as pessoas, os indivíduos, que possuem o direito de se manifestar politicamente. Empresas também, numa democracia, possuem o direito de se manifestar politicamente, desde que não forcem os seus funcionários a comparecer a nenhuma manifestação política, a vestir a camisa de qualquer partido político, a pedir voto para qualquer pessoa ou a, pelo contrário, fazer campanha negativa contra qualquer pessoa, desde que a empresa não force os seus funcionários a adotar uma postura política, partidária, a empresa pode se manifestar livremente, inclusive funcionários da empresa que concordarem com essa posição têm toda a liberdade também de endossarem o posicionamento da empresa e quem não quer se posicionar não se posiciona e não tem problema nenhum nisso. Agora, uma empresa que colocou simplesmente as suas lojas de verde e amarelo, que distribuiu cartazes e broches para quem queria, para quem pedia, não era uma campanha ostensiva que saía distribuindo para todo mundo, não, não era uma provocação. Quem quisesse levantar cartazes que, aliás, não tinham nada de político partidário, eram cartazes pedindo mudança, pedindo resgate do Brasil, não havia nenhuma propaganda de nenhum partido político e nenhum funcionário foi forçado, como a própria justiça reconheceu, a segurar esses cartazes nem nada do tipo, ainda assim receberam uma multa de 300 mil reais num puro símbolo de perseguição. E veja só, a segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região, justamente decidiu no sentido da lei, disso que eu tô falando aqui pra vocês. Olha lá, o entendimento foi de que é absolutamente legítimo o posicionamento político institucional, inclusive como mote de ações de divulgação e marketing, né? Então, o entendimento dos desembargadores do trabalho na segunda instância foi justamente de que as empresas podem se posicionar politicamente, que não tem nenhum crime nisso, não tem nenhuma ilegalidade nisso, não tem nenhuma coação, nenhum assédio moral contra os funcionários. Como foi colocado aqui, ninguém foi forçado a fazer nada. Ainda assim, eles foram condenados por unanimidade no Tribunal Superior quando tinham sido já absolvidos na segunda instância. O argumento de defesa do Habibs no processo foi similar ao apresentado pela rede na época de que a empresa não apoiava qualquer partido ou legenda. O que ficou muito claro, nenhum dos cartazes dos broches tinham apoio a qualquer partido político. Na Justiça do Trabalho, a companhia afirmou que a mobilização não tinha conotação político-ideológica. Alberto Saraiva, fundador da rede de lanchonetes, assinava comunicado distribuído aos funcionários naquela semana em que dizia que a manifestação não apoiava partido algum. Ou seja, a própria nota que foi distribuída aos funcionários dizia que não era em apoio a nenhum partido político. E mais, colocava aspas, estarei lá como cidadão, falando do posicionamento do fundador, né, do Habibs, dizendo, olha, ninguém é obrigado a ir, não tem cunho político-ideológico, político-partidário. Eu estarei lá como cidadão, não como fundador, não como sócio, não como administrador, não como empresário. Estarei lá como cidadão, né, ou seja, colocando que é um posicionamento individual dele, que ninguém é obrigado a seguir por trabalhar na rede do Habibs. Para o Habibs, só teria havido assédio eleitoral se os funcionários tivessem sido obrigados a adotar emblemas ou entregar panfletos partidários, o que é exatamente o que prevê a nossa legislação e a nossa Constituição, sendo livre a manifestação de pensamento, apenas sendo vedado o anonimato. Não se trata de uma manifestação político-partidária anônima, mas na verdade assinada pelo próprio fundador do Habibs, e que não tem problema nenhum, né, se nós fôssemos punir todos, principalmente os pequenos, os micros, os médios empresários, que se manifestaram a favor do impeachment da Dilma, que colocaram bandeiras do Brasil nas suas lojas em apoio à manifestação, que distribuíram cartazes, vamos, vai ser uma quebradeira geral, vai ser uma perseguição geral, se a gente ficar aplicando multa de 300 mil para todo mundo que se manifestou em favor do impeachment da Dilma, acabou empresa no Brasil. Só vão sobrar os grandes empresários, amigos do governo, o que parece ser justamente essa a vontade do governo Lula, de perseguir os seus opositores, de condenar os seus opositores, de calar, de censurar os seus opositores, e impedir que eles se manifestem pacificamente, que eles se manifestem democraticamente, porque é direito de qualquer pessoa, empresário ou empresa, criticar, discordar do governo, e defender um posicionamento dentro da Constituição, dentro das instituições, da queda de uma presidência da República criminosa, porque cometeu crime de responsabilidade. Então eu deixo aqui a minha denúncia em relação a esse abuso, a essa perseguição que está acontecendo contra o Habibs, e que amanhã pode se estender contra outros empresários. Eu peço para você, que é empresário, se manifeste contra esse abuso, contra esse absurdo, porque hoje é com o Habibs, mas o precedente que está sendo criado pode ser usado para condenar todos os empresários que se manifestaram a favor do impeachment. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.